A CIDADE NO BRASIL 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 We can't rewind, we've gone too far Pictures can't weld, never of your heart But the blame on VCR Vámonos, 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 Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos, Vámonos Vámonos, Vámonos 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 Eu tenho um pouco de dança Eu deveria ter metido quando eu era 16 Não, baby! Dança, 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 dança Você sabe o que eu quero dizer Dança, 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 dança Eu acho que eu era 16 Hey! Hoje eu estou me derrindo de cerveja Até eu ver o que eu quero dizer Se você quer dizer Você vai ser a perfecta lover Você vai ser a one que eu Eu acredito que é certo Minhas sonras Começam com você Começam com você Set me free We'll be alright Eu acho que eu não sei Back quando eu era Dança, dança, dança Baby, você acha que eu estou Mas eu estou me derrindo quando eu era 16 Não, baby! Dance, 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 dance You know what I mean Dance, 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 dance Like you were 16 Hey! You are a radio star 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 Capirinha! 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 Obrigado.